Olá, boa noite! Começa em Caxias do Sul a 31ª edição da Festa da Uva. Mais de 2.400 lojas participam do Liquida Porto Alegre a partir desta quinta-feira. Capital Gaúcha reforça a imagem de destino turístico amigável à comunidade gay. Na série sobre a Transbrasiliana, meio século de mobilização política para asfaltar 70 quilômetros da rodovia. E mais um alerta do Hemocentro do Estado sobre os baixos estoques de sangue. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. Começou hoje a 31ª edição da Festa da Uva em Caxias do Sul. O tradicional evento da Serra Gaúcha deve receber este ano mais de 2 milhões de visitantes ao longo de 18 dias. E quem nos traz as informações sobre o clima na cidade é a TV Caxias, nossa parceira na Serra. O tema Imagens e Horizontes começou oficialmente hoje a 31ª Festa da Uva 2016. Logo mais à noite, às 8 horas, começa o desfile cênico musical que promete ser um grande espetáculo este ano em um novo endereço na Rua Plácido de Castro. Ao todo serão 8 apresentações. E esses desfiles estão divididos em três partes. Origem de uma cultura, formação de uma cultura e cultura em festa. Ao longo desses 18 dias de muita festa, a gente traz as principais informações daqui para você, aí do outro lado da telinha. Luísa La Roca, de Caxias do Sul, para a TVE. E na quarta reportagem da série Os Sentidos da Festa da Uva, da Ux TV, a gente confere um pouco mais sobre uma figura importante para a formação do Rio Grande do Sul, o imigrante italiano. Há 140 anos, os primeiros chegavam ao Estado para dar início ao povoamento da Serra Gaúcha. A Festa da Uva celebra a Vindima, que é a época da colheita da fruta e do início da produção de vinhos. E nada mais comum para uma festa do que a música. Por meio dela, é possível resgatar e manter vivo o som da história, como a dos imigrantes, que aqui chegaram no final do século XIX. O meu nome é Alziro Antonio Perini, tenho 70 anos, sou descendente de imigrantes italianos e sou um dos fundadores do Coral Estela Alpina. A nossa família gostava muito da cultura italiana e até hoje a gente procura manter essa tradição, porque eu aprendi com meus pais, com meus tios, que aquilo que eles trouxeram de lá, a gente deveria preservar. Quando terminava a colheita da uva, a gente se reunia e fazia a celebração da colheita. Fazia uma sopa de agnolini, uma coisa diferente, com as pessoas que tinham ajudado a colher a uva. E aí a gente cantava e eu cantava junto com as pessoas, eu era criança na época, mas cantava muito, cantava, sempre gostei de cantar. A música é uma das coisas que mantém a tradição italiana. Porém, muitas coisas fazem parte da tradição italiana, não só a música, mas tem a gastronomia, tem as festas na colônia, as festas no interior, os filó, que os filó também são motivo de encontro de família. Há também a mora. A mora tinha pessoas que não gostavam e não sabiam, não tinham voz para cantar, mas sabiam jogar a mora. E a mora faz parte da cultura italiana. O imigrante, na realidade, ele tem toda a bagagem da festa da uva, porque lá no passado, eles também estavam trabalhando nas pareiras, estavam trabalhando nas videiras. Hoje os tempos são outros, o desenvolvimento industrial, tudo isso se associou à festa da uva. Mas não deixa de ser o imigrante italiano e outras etnias também que muito colaboraram para o desenvolvimento da festa da uva. A partir de hoje, é obrigatório notificar semanalmente as autoridades sanitárias sobre os casos suspeitos de infecção pelo vírus Zika. É o que prevê uma portaria publicada no Diário Oficial da União. No caso de gestantes com suspeita ou morte possivelmente relacionada à doença, o aviso deve ser feito em até 24 horas. A expectativa do Ministério da Saúde é que a mudança facilite o acompanhamento dos casos. Começou hoje a vigésima edição do Liquida Porto Alegre. Mais de 2.400 lojas participam da promoção, que vai até 28 de fevereiro. A expectativa da CDL é aumentar as vendas em 20% na comparação com o ano passado. E quem estava aguardando o início das ofertas já foi conferir os preços e garantir algumas compras. As fachadas recebem as banderolas do furacão e os preços caem. A expectativa do Liquida Porto Alegre deste ano é baixar os estoques e movimentar um bilhão de reais em vendas. O que, se confirmado, será bom para os lojistas que tiveram um Natal magro. E também para quem conta com as comissões. A gente sempre fica na expectativa, né? Não dá para desanimar. Tem que melhorar. Já os consumidores terão 10 dias de liquidação em diferentes setores. As lojas de materiais de construção, por exemplo, foram incentivadas a participar depois dos estragos na cidade no temporal do dia 29. Nesta, saiu até um encarte especial dos descontos. Estamos com descontos de 30% até 70% de desconto em produtos do encarte do Liquida Porto Alegre. E estamos investindo muito na iluminação para a casa de todos. Os eletrodomésticos são os itens de maior interesse no liquida, segundo pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas. Nesta Smart TV de 32 polegadas, o preço baixou R$ 250. Nesta geladeira, a economia chega a R$ 400. Mas não é só entrar e comprar. Tem diferença de vitrine para vitrine. E o foco deste ano nas lojas de rua favorece a pesquisa. Olha o seu Simão, ele esperou o Liquida para fazer um agrado e comprar forno elétrico e forno de micro-ondas novos para a dona Maria Marlene. Aqui a segunda, vou mais uma aqui a terceira. Depois, se não der, eu retorno. Aí eu venho aqui para a gente negociar. Se tiver um desconto bom, vai favorecer mais ainda na fatura da gente, tem que pagar. Foi retirado da água no início desta tarde o ônibus que caiu da ponte sobre o rio Jacuí, na BR-290. O içamento foi feito pela Concepa, com a ajuda de cabos que mergulhadores prenderam ao coletivo. O acidente ocorreu na manhã de ontem. O motorista do ônibus morreu. Já o cobrador, que era a segunda pessoa no veículo, conseguiu nadar e foi resgatado por um pescador. Amanhã, o sol predomina na região central, mas tem chance de pancadas de chuva, típicas de verão, no fim do dia. Em Santa Cruz do Sul, máxima de 36 graus. Em Santa Maria, tempo abafado e temperaturas na casa dos 35 à tarde. O calor vai ser ainda mais intenso em Cachoeira do Sul, onde os termômetros alcançam os 37 graus. Depois de uma manhã com o sol, a nebulosidade aumenta e pode chover com trovoadas ao entardecer. Ainda hoje, na quarta reportagem da série sobre a transbrasiliana, veja a mobilização política ao longo de meio século para tentar asfaltar 70 quilômetros da rodovia no estado. E logo após o intervalo, Porto Alegre reforça a presença entre os sete destinos brasileiros amigáveis à comunidade gay. A gente já volta! A chuva vai embora e a sexta-feira vai ser de sol com poucas nuvens na região metropolitana. Em Porto Alegre, o calorão continua. Faz 35 graus. Máxima de 35 também em Novo Hamburgo, que vai ter um dia de tempo parcialmente nublado. Para quem está no litoral norte, tempo firme e temperaturas altas, na casa dos 32 graus em Tramandaí. Exército encerra a terceira fase do trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti, na capital. Casas e estabelecimentos comerciais da região central receberam a visita dos militares. O grupo se concentrou em informar os sintomas das doenças relacionadas ao mosquito e explicar como evitar criadouros. Amanhã começa a quarta fase do trabalho, que terá como prioridade as escolas de Porto Alegre. E a capital concentra um dos maiores percentuais de fumantes do país. Mas esse número não gera apenas problemas de saúde. As pontas de cigarro, quando jogadas nas ruas, também poluem o ambiente e ajudam a provocar alagamentos. A grande quantidade de pontas de cigarro pelas ruas e canteiros incomoda e também preocupa. O fumante é um impotencial, uma pessoa impotencial para sujar realmente o passeio público. O pessoal não se preocupa muito, deveria se conscientizar mais. Poluir a cidade, aí quando tem essas chuvas fortes, dá muita enchente para cá, é bem perigoso mesmo. A boa notícia é que em Porto Alegre, parte desse resíduo já está sendo descartado de forma adequada. As bituqueiras instaladas no centro da cidade já rendem bons resultados. Só nas duas últimas semanas, mais de 72 mil pontas de cigarro foram recolhidas pelo projeto Poça em Bitucas, nas ruas e também nos bares e restaurantes conveniados. Já temos 39 bituqueiras instaladas num eixo do centro histórico, entre a Borges de Medeiros, Rua da Praia, Mercado Público e o Paço Municipal. Nós já só com essas 39, que foi resultado de um convênio entre o departamento e a ecoprática, já estamos próximos de um milhão de bitucas recolhidas e encaminhadas para um coprocessamento. Porto Alegre é a capital que concentra o maior número de fumantes do país, segundo o Ministério da Saúde. Estima-se que mais de 4 milhões de pontas de cigarro sejam geradas diariamente na cidade. É por isso que o grande desafio do projeto é sensibilizar as pessoas a dar o destino correto a esse resíduo. A expectativa é que haja cada vez menos bitucas pelo chão, pois o projeto vai ser ampliado. Agora nós temos, para o início do mês de março, a previsão de instalação mais de 200 novas bituqueiras, que vão contemplar algumas regiões da cidade, e a expectativa é que se aumente o descarte adequado desse material por parte da população fumante. Além das bituqueiras, o DMLU também prevê a implantação de 3 mil novas lixeiras em Porto Alegre a partir do dia 22 de fevereiro. Resgate de árvores no Parque da Redenção. A Prefeitura de Porto Alegre, em parceria com grupos ambientalistas, iniciou uma ação para recuperar as plantas afetadas pelos temporais das últimas duas semanas. Muitas estão quase tombando. O trabalho começou nas imediações da Avenida João Pessoa. As árvores são levantadas e depois escoradas. Também é feita a poda da copa, para diminuir o peso. Se você pudesse salvar a vida de quatro pessoas usando apenas 12 minutos do seu tempo, você faria isso? Se a resposta for sim, então considere a ideia de ser um doador de sangue, caso ainda não seja. Em Porto Alegre, o Hemocentro está precisando de doações. Os estoques, novamente, estão baixos. Sensação de dever cumprido. Esse é o sentimento que corre nas veias do Victor, que hoje fez a sua quinta doação de sangue. Inspiração que começou na família. O que te motivou a doar pela primeira vez? Foi a cirurgia do meu pai. E agora? E agora por humanismo mesmo, para ajudar as pessoas. Doações como a dele podem salvar até quatro vidas. E são muito importantes, principalmente nesta época de férias. Quando o número de doadores diminui, mas a demanda por sangue aumenta. São os acidentes de trânsito que mais causam problemas aos estoques. Por isso, doar é fundamental. É um processo bem rápido. Todo processo, desde que ele entra, ele faz o cadastro. Depois ele vai passar por uma série de etapas. Nós precisamos saber quem é esse doador. Se realmente ele tem condições de doar sangue. Então a entrevista e toda a pré-triagem vai nos dizer se ele tem condições ou não. Hoje o banco de sangue atende a 52 hospitais. Cinco de Porto Alegre e o restante do litoral e região metropolitana. O ideal é que o Hemocentro repasse por mês no mínimo 2.500 bolsas como esta aos hospitais que atende. Isso significa mais ou menos a doação de 1.200 litros de sangue. Mas com estoques a 40%, esta meta está muito distante de se tornar realidade. Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade. Pesar 50 quilos ou mais. Não estar em jejum, mas ter ingerido alimentos não gordurosos. Ter dormido pelo menos 6 horas antes da doação. E não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas. Menores de idade só podem doar com a autorização dos responsáveis. Para qualquer doação, é necessária a apresentação da carteira de identidade. Não pode doar quem já teve doença de chagas ou malária. Hepatite após os 10 anos de idade e pessoas portadoras do vírus HIV. Pode doar? Se interessou? Então é só comparecer na rua Bento Gonçalves, número 3722, no Partenon. O Hemocentro está aberto de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 horas da tarde. Tempo suficiente para quem quer fazer o bem. As águas do Guaíba têm dois pontos impróprios para banho em Porto Alegre. Segundo o relatório divulgado pela Secretaria do Meio Ambiente, dois trechos da Praia do Lamy apresentaram contaminação acima do considerado seguro. Já as três praias de Belém Novo são consideradas próprias para o banho. Em outros locais da Orla da capital, a ESMAM desaconselha a entrada na água por questões de segurança e de saúde. Amanhã o tempo volta a ficar instável na fronteira oeste e vai ser mais um dia bem quente. A temperatura atinge os 37 graus em Uruguaiana, onde tem previsão de chuva com trovoadas a partir da tarde. A condição de tempo deve ser a mesma em São Borja. Os termômetros marcam até 38 graus. Em Alegrete, máxima de 36. O dia vai ter predomínio de céu encoberto. À tarde, o calor aumenta o risco de temporais. E assista depois do intervalo. No norte do estado, meio século de mobilização política para tentar asfaltar 70 quilômetros do trecho gaúcho da rodovia transbrasiliana. Nos voltamos em instantes. Calor e possibilidade de pancadas de chuva isoladas no sul do estado. Em Bagé, amanhã os termômetros atingem os 36 graus. Em Pelotas, máxima de 35. A sexta-feira vai ser de sol entre nuvens, com chance de chuva e trovoadas à tarde. A previsão do tempo é a mesma para o litoral sul. Em Rio Grande, o sol aparece na maior parte do dia e faz calor de 34 graus. Pilotos, comissários de bordo e funcionários dos aeroportos aceitaram a proposta de reajuste salarial de 11% oferecida pelas empresas aéreas. O aumento será pago em duas parcelas, sendo a primeira ainda neste mês e a segunda em maio. Com isso, aeronautas e aeroviários descartam novos protestos, como os realizados no início de fevereiro, que paralisaram diversos terminais pelo país. A luta pela conclusão do asfaltamento da BR-153, no trecho entre Erechim e Passo Fundo, movimenta lideranças políticas e comunitárias há mais de 50 anos. A obra também é esperada pelos moradores de municípios diretamente cortados pela rodovia, como é o caso de Estação, Ipiranga do Sul e Erebango. É o que mostra a UPF TV na série especial sobre a rodovia transbrasiliana. De Getúlio, vamos para o município de Estação. A cidade conta com uma população de um pouco mais de 6 mil habitantes. A nossa população lá é 90% urbana, 10% apenas rural. Ela é também um município que se caracteriza por ser, eu acho até de pequeno porte territorial, que ele tem ali 10 mil hectares. Hugo é proprietário de uma empresa de máquinas e implementos agrícolas. Também é sócio administrador desta outra indústria de sementes, transportes e comércio de insumos agrícolas. O produto escoa pela RS-135, uma via que atualmente se mostra perigosa, na opinião do empresário. Seria muito importante para as empresas, tanto nossas quanto da região, poder contar com mais essa rodovia. Porque hoje o afunilamento que se dá na RS-135, que eu tenho dito que ela tem alguns trechos de rodovia da morte, a faixa de pintura do término da faixa de rolamento não dá meio metro de acostamento, onde tem acontecido muitos acidentes de caminhões, de carro pequeno, porque não tem área de fuga. Seguimos de estação para Ipiranga do Sul, município com 27 anos de emancipação e com quase 2 mil habitantes. Ipiranga do Sul já leva o nome de berço do plantio direto, onde a cultura ou a produção primária e mais principal é a produção de grãos, incluindo também a bacia leiteira e frango de corte. O Celso é presidente deste silo que fica em Ipiranga do Sul. O silo existe desde 2007 e atualmente conta com 26 agricultores associados. Eu planto em Cuxilha e Sertão, então quase toda semana eu tenho que transitar nesse trecho aí. E é difícil? Passou por alguma dificuldade? Muitas dificuldades. Na época de chuvarada teve ir atoladores, que tem que ir para outro caminho, porque às vezes nem dá. Agora vamos conhecer um pouco de Erebango, município emancipado em 1987. Atualmente são cerca de 3 mil habitantes, referente à força econômica de Erebango. Seria erva mate, soja, produção de soja muito grande, milho, trigo e hoje a produção de leite. E é neste município que há 21 anos funciona este mercado, que é administrado pelo Vitor. Ao longo da história, o mercado também foi sofrendo com a ausência de asfalto. Os vendedores me comentam que não visitam aqui pelo desvio, tem que fazer uma rota mais grande, aqui significaria tipo final de linha. O Carlos tem 51 anos e desde 2009 trabalha como vereador no município de Erebango, diretamente envolvido com a Comissão Pró-Trans-Brasiliana, um movimento que existe há cerca de 4 anos e que une representantes e lideranças executivas municipais. Essa empresa, ela ganha do governo para manter ela sempre em bom estado. Mas, às vezes, com chuva e quando der algum problema, geralmente é procurado os municípios. Já aconteceu várias vezes o nosso município colocar máquinas para puxar os caminhões que, às vezes, atolaram, justamente que seria um trabalho para as empresas que estão ganhando para manter essa rodovia bem conservada. A sexta-feira vai ser de tempo firme na Serra Gaúcha. Em Caxias do Sul, o sol aparece entre nuvens e a temperatura chega aos 31 graus. Já em Passo Fundo, tem chance de chuva entre a tarde e a noite. Faz calor de 32 graus. Em Ijuí, máxima de 33. Também pode chover, mas em pequena quantidade. A empresa aérea azul anunciou que vai começar a voar entre Porto Alegre e a capital uruguaia, Montevideo. Vai ser a partir de maio. O percurso sem escalas deixou de ser oferecido por outras empresas na semana passada. O novo voo terá quatro horários por semana, nas segundas, quartas, sextas e domingos. A viagem vai levar cerca de duas horas e será feita em uma aeronave turbo-hélice com capacidade para 70 passageiros. Hospitalidade sem preconceito. O programa Porto Alegre LGBT ganhou adesão de mais um hotel, reforçando a iniciativa que colocou a capital gaúcha entre os sete destinos brasileiros amigáveis à comunidade gay. E na tarde de hoje, uma capacitação sobre boas práticas no atendimento aos hóspedes LGBTs marcou o ingresso do novo estabelecimento ao programa. O hotel tem uma decoração descolada. Mas é preciso aqui também debater a diversidade sexual. Os funcionários do estabelecimento participam de um workshop para atender bem o público LGBT. A gente não recebe apenas um público de heterossexuais, enfim. Isso é muito importante para a gente aprender a conviver, a dialogar, a viver no meio ambiente com o público. A capacitação é uma das iniciativas para que o estabelecimento integre o circuito gay-friendly no país. Valéria, que trabalha no local, diz que iniciativas como essa ajudam a diminuir o preconceito. Eu vejo isso como uma luz ouvindo o túnel por uma esperança, né? Uma vontade de ambos os lados. Uma vontade do empregador de querer ter esse funcionário que é qualificado muitas vezes. E da trans de poder se ver ali também, nessa situação. E ter a dignidade, tão falada dignidade. Qual é o grande diferencial? É o acolhimento. É como esse turista vai se sentir bem recebido, né? Na cidade. E por isso, identificamos que a principal estratégia seria preparar ainda melhor, né? Os serviços turísticos da cidade para receber esse público. Por enquanto, o programa da Prefeitura de Porto Alegre conta apenas com a adesão de três hotéis. Mas a proposta é tornar a cidade um dos principais polos turísticos do Brasil para um público ávido por eventos culturais e de entretenimento. Esse hotel no centro de Porto Alegre com mais de 50 anos de funcionamento foi o primeiro estabelecimento da capital gaúcha a participar do curso de capacitação. Por exemplo, quando duas pessoas, dois hóspedes do mesmo sexo chegam aqui na recepção do hotel e pedem um quarto com apenas uma cama e de casal, bom, os funcionários já estão treinados para receber bem o público. A Maria Cristina e a Kelly fizeram um workshop em novembro do ano passado. O casal vai ser bem recebido tanto pelas camareiras como o pessoal do restaurante como os garçons como os recepcionistas. O atendimento é único. E às vezes é preciso tomar o primeiro passo seu primeiro passo corajoso ainda que sejamos uma entidade de 52 anos com muita tradição mas é por isso mesmo que é preciso que essas entidades deem o primeiro passo para que a gente acabe com situações que possam ser conflitantes com a nossa operação. Nós queremos receber bem todas as pessoas. E assim nós encerramos o segunda edição de hoje. Voltamos amanhã às sete da noite com novas informações. Uma ótima noite para você e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho